hehehe olá galera aqui no twinshot3 eu trouxe um convidado especial que eu não sei o nome do canal dele fala ai qual é o nome do seu canal eu ainda não criei então ele ainda não criou mas o nome já tem eu já escolhi o nome troca de lado ai tu é aqui ta bom e aqui e eu to aqui trocando de lado ai caramba tchaca troca de lado aqui e aqui tu atira 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 perai só deixa eu clicar no jogo ai meu deus eu quero voar eu vou morrer não segredo enquanto joga vou morrer o cara sim eita eita não sei não sei essa é a sincera história eu não sei jogar brilhos eu sei jogar só outro jogo eita 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 não eu estou em cima de uma flecha matei isso é isso morri agora é com você perai que eu tenho um extraterrestre matei o ultimo uuuu quem que é dinheirão olha o aviãozinho uuu olha só quanta venda que ta caindo ah não parou eita uuuu ok vamo la galera eu sou o laranja sou o rosinha eu sou o rosinha morre mas tem armadura eu sei quando eles tiram pra cima a armadura é pra tu pegar tá bom eu vou acabar morrendo já eu sou muito nova nunca joguei este jogo mas eu joguei ah ai que nega morre vagabula ai o palavreado ah é teu canal não meu eu to pensando quando for criar um canal mas só ser faz mais de freds sim mandei um morro de medo droga nossa eu vou morrer cara eu vou morrer eu vou morrer cara e se eu morrer ah não morreu ah que raiva ta muito dificil eu morri de primeira eita já to de uma vida aqui ó computador matei não matei não matei ai eu odei morreu? morri também agora ta gravando já ta gravando pera ai matei matei já dois foi morrer foi morrer cara matei matei aleluia matei alguém matei ta eu ja matei três pera ai pera ai pausa voltamos 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 nós tivemos que mudar de lugar por causa de um imprevisto imprevisto e eu me notou eu sou rosinha né mas você é o rosinha vai atrapalhar minha é porque eu to rosa então assim tipo é preconceito com as pessoas meu deus vou morrer vou morrer morreu? morri eu só dei mais uma vida cara parece aquela formiguinha lá de um filme não o cara pulou pra mim cara cheater gente eu já fiz esse vídeo só que não deu certo né é deu bosta é deu matei ah tu ta invencível cara como isso? tu ta invencível quando tu fica piscando tu fica invencível e eu não to invencível entendeu esse é o meio da filha tu me salvou cara dá um beijo aqui vem cá ah não tu não ta mais invencível tu achava que eu iria te dar dinheiro não venceram não venceram suas negas não olha o palavreado oh vader é porque eu não quero gastar flecha cara tu tem flecha infinita nossa eu buguei ele pra ver vai não não eu sou o único vídeo ah cara não vale não pode eu vou esperar o cara levantar com a panceta ele vai pular em cima daqui a pouco ai tá escutando do cara a mamãe vai botar esses teus negocio aqui ó aqui não mande um banheiro tá bota ai meus negocio bota aqui ó mãe ó por que as flechas choram? por que tu não bota mais flechas? percebe prevenição tá tu não consegue pular até lá não usar lenço viu então ela não põe o mesmo que tu acha um doze para porra do cara que ele gosta ali e aquela carinha olha o palavreado eu falei tem palavras bacana é muito boa pressão vai 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 legal cara eu renasço e ele pula em cima de mim o que que eu faço? nada eu fico ali encarando oi não ninguém quer pudim ninguém quer pudim eita morreu ah não negrisco agora tu mata ele morri tu não ta morto sei la e tu tipo roubando o forte não ah tu morreu velho morri que feio que feio eu acho que ele não vai pular aqui né e deve ser meus amigos sai daqui ah velhos é eles são cria mesmo não em todos né se não eu pensei que ele ia pular aqui ele pula na minha flecha agora ele pula aqui ele quer me enganar esse bicho tem que pular porque são os bichos do capaceta a droga capeta 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 olha o palavreado não chama-se de danino matei matei um cara é isso cai não morre eu tenho mais duas vidas velho hoje eu to poderosa eu prefiro morrer do que perder a vida sei com certeza que não falta né não precisa gritar tá tá bom esse cara aqui só pode atirar a traseira tá bom é só atira a traseira matei eu peguei a moeda e morre não 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 eu peguei aqui matei ganhamos 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 cara mas eu matei um pelo menos eu matei um cara é eu matei três né matou um mais forte né mas eu matei três eu matei dois de capacete e aquele cara lá que tava correndo atrás da gente humm isso aqui é mais aquele cara a gente tem que fazer isso ó mata 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 não tem não tem ah meu deus mata mais flecha não tem como morrer aqui velho não tem como morre aqui velho não tem como morre tu tem que ser ruim entendeu cara cada um é de um lado velho tem tem que ter uma coisa especial ai né vamos ver tem que ter uma coisa me atirando que vai achar é só tirar assim UNTATATATÁ MATEI UUUUU cara tem uma gorma agora eu tô do teu lado não tem uma gorma aqui em cima não não é eu matei ela eu matei as duas gormas nossa esse cara que é mal mata mata O cara é... Ai, sai daqui. Cara, isso aqui... Cara, isso aqui... Cara, eu não tava conseguindo... Ué, não conseguiu atravessar? Não conseguiu atravessar a rua? Não, porque eu não sou da galinha. Cara, como a gente vai conseguir isso? Eu sei, sabia? Eu sei como a gente vai conseguir isso. Eu sei como a gente consegue matar esses caras, sabia? Mas você não consegue. Porque você não é bom que nem eu. Tem que fazer isso. Isso. Pula aqui. Pula. Mata, mata, mata! Mata, mata! Não, não, não! Não, não! Matei. É que eu já fiz essa fase antes. Porque eu gravei o vídeo. Só que eu tive que excluir. Porque não dava pra... Quantos minutos na sala de vídeo? Esse aqui, ó. É impossível, velho. Ó, aqui. 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 Ah, droga! Eu não consegui pular. Aqui. Aqui. Ah, não, velho! Eu sei que eu não... Não, não. Ó, meu cara tá andando pra trás. Não, aqui. Essa coisa aqui, ó. Ah! Ah! Não! Mata! Mata! Eu matei o cara! Eu matei o cara que tava invocando eles! Tu viu? Eu tô jogando. Para de ficar demais. Vai estragar o PC. Mentira! Mentira! Ué! 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 Mata! Ah, agora olha só o que você fez. Ah, tu caiu! Não caiu. Não caiu. Ali embaixo. Mas que mentira, né? Ah, que erro é o ali embaixo. Não! Não! Não caiu! Como é que tu... Ah, não! De outro lado. Ele tem... Não tava... Tá tentando matar esse cara. Nooo! Flecha múltipla! Olha onde eu tô! Flecha múltipla. Olha onde eu tô. É fácil. Só vem aqui... Eita. Não é tão fácil assim. Oi? É só fazer isso, ó. Viu? Tô aí! Como é que tu tá aí, velho? Agora, como é que a gente passa por aí, cara? Ah, eu sei como passar por aí, sabia? Você sabe? Não, você não sabe. Sei sim. Não sei, não. Tu tá aí, não? Aqui, ó. Eu sei. Porque eu sei passar pra cá. Você não sabe. Sei. Sou ruim. Toma! Cafanhou. Como que tu passou por aí? Eu... Eu escalei isso daqui. E pulei pra cá. Não! Que mentira. Que mentira. Que mentira. Essa fase é difícil, cara. Sério, é difícil. Mas com dois aqui... Pula pra aí. Pula pra aí. É difícil, velho! Não é fácil. Ai, meia. Meia. Olha aí a boca. Eu vou fazer o chão inteiro, Caí. La cucaracha! La cucaracha! Não, 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 não. É difícil, não, não. Sabe que eles... Se eles não eram chão, né? Matei! Matei! Matei, Senhor! Eu queria fazer os caras caírem. Matar! Matei! Pensa os caras... Nossa, eu só tenho mais uma vida versus esse espião, velho. Não, não é um espião. Vem cá, espião. Tá com medo? Ele tá com medo. Ele tá com medo de mim? Você acha que eu sou bobo? Ah, não. Eu tinha uma... Toma! Ui! La cucaracha! Peraí, quanto ficou... Peraí, galera. Eu vou pausar um pouco pra ver quanto é que ficou o vídeo. Ficou muito comprido, então parece que eu...